Meu filho mais velho tem uma rinite alérgica muito grande, aí na hora que ele toma as ervas... Desaparece. É muito bom. Meu filho mais velho tem uma rinite alérgica muito grande, aí sempre estava de médico, tomando... A rinite alérgica tinha que tomar remédio, tomava alegre D, lorotadina... E olha, rinite é um negócio que é muito simples, aparentemente muito simples. Mas as pessoas padecem a vida por causa dessa maldita rinite. Gente que às vezes perde a qualidade de vida de não conseguir sair de casa, não conseguir trabalhar, não conseguir ir para a escola, não conseguir ir para a faculdade, não conseguir fazer nada quando está com a rinite atacada. E aí a pessoa tem que tomar anti-histamínico, tem que tomar anti-alérgico, tem que tomar anti-inflamatório, tem que tomar tudo para tentar resolver esse problema. E muitas vezes, mesmo com toda essa carga de medicação, não resolve. E a resposta dele com as plantas também foi muito boa. Aí eu vou lá na Folha da Manga, na Folha de Goiaba, na Folha da Manga ou na Casa da Mangueira, aí eu vou Santa Luzia, faço um chá, ele toma, aí eu vou lá, eu tenho os óleos essenciais aqui de eucalipto e menta, menta beperita, aí ele inala, a resposta é assim, ele vai lá e fica dois, três dias. Até que eu descobri que está. Aí na hora que ele toma as ervas... Desaparece. É muito bom. Então assim, alegra nunca mais, você não precisou. Ou ele ainda recorre ao alegre? Não, 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 não. Aí agora usa mais as plantas, né? Porque aí eu fico de olho, porque... Preguiça de fazer, entendeu? Você tem que fazer para ele, você tem que fazer. Não tem que fazer, né? Aí eu tenho as tinturas aí, sabe? Para só pingar as gotas, mas se não deixar, se não falar, chega aí, entra e sai para trabalhar e não faz. Aí eu tenho que fazer. O que eu descubro é incrível, sabe assim? O resultado, a resposta dele é muito boa também. Que legal, isso é muito bom, isso é muito bom. E aí, um olhinho de hortelã com eucalipto, um chazinho de erva de Santa Luzia, antialérgico, maravilhoso. E a gente consegue resolver isso. Uma folha de olhada, uma folha de olhada. Uma folha de olhada. Aí vai resolver, né? É incrível, muito incrível. Isso é sensacional, Tânia. Maravilhoso, nossa. Com certeza, muito bom mesmo. E aí 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 E aí